A última prova fechando com chave de ouro o ano de 2018 foi um ano muito bacana para nós conseguimos completar o Rally dos Sertões que já é uma vitória ficamos em quinto lugar que foi uma conquista e agora prestigiando do sax esse grande amigo, o Arena também e toda a equipe que está organizando a prova nos desabalamos de Curitiba até aqui e trouxemos as crianças para que elas conheçam também o mundo do Rally A expectativa é muito boa, é uma prova que eu praticamente gosto de andar é uma prova rápida, é bastante cana mas já pelo que eu vi chegando aqui é uma prova muito parecida com Botucatu Em Lençóis Paulistas teve muito reflorestamento a gente estava com a tração quebrada curtimos a prova, mas não tanto, foi muito empenho e espero que amanhã a gente possa se divertir, divertir bastante